O nosso ano, na verdade, é a Expo Inter, então ela acaba sendo tudo. Para nós é a grande final, a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo é na Expo Inter. Eu gosto de cavalo desde que eu tinha seis anos de idade, aí cinco, seis anos, quando me apresentaram o cavalo. E, em particular, o cavalo crioulo, quando eu assisti pela primeira vez o Freio de Ouro, em 1994, eu tinha 13 anos, eu fui numa Expo Inter e assisti pela primeira vez lá a final do Freio de Ouro. E aquela prova me encantou, a prova do Freio é emocionante, eu acho que me encanta, qualquer um que assiste. E, a partir dali, eu tive como um sonho conquistar o Freio de Ouro. Depois que eu me formei em veterinária, acabei iniciando o Centro Antônio da Patrulha. Desde 2009, nós estamos em Santo Antônio da Patrulha, o local onde a gente está até hoje. Aí, dez anos, o Centro Antônio da Patrulha fica em Santo Antônio da Patrulha, onde a gente conta com uma equipe aí de oito pessoas para nos ajudar, auxiliar. Hoje, nós estamos com mais de 30 animais em treinamento, então é bastante puxado, precisa de uma equipe boa. A tua vida, o teu sustento, tudo está aqui. Sim, com certeza. Hoje, o meu sustento vem do oito em treinamento. Desde que eu me formei em veterinária, eu atuo como treinador de cavalos para o Freio de Ouro. Eu fiz o meu estágio curricular em condicionamento físico do cavalo atleta. E eu dedico 100% do meu tempo ao treinamento dos animais e é daí que eu tiro o meu sustento. São quantos títulos do Freio de Ouro? São quatro títulos do Freio de Ouro, 2011, 12, 14 e 2018. E aqui um pouco das tuas relíquias, assim. É, aqui a gente tem os três primeiros freios aí, 2011, 12 e 14. Esse aqui é o Freio de 2014, com o destaque da maior. E aí o colete que foi usado na prova, né? Eu acabo sempre tendo essa recordação aí, o colete que a gente usa na prova. Pegar e ver aí, normalmente na Spinter está chovendo, tem barro, está aí ele todo embarrado. E isso é muito interessante porque cada vez que a gente enxerga, a gente volta lá no tempo e relembra o Freio que a gente conquistou. Ruto, então esse aqui é o JA Libertador. Isso aí, JA Libertador, o único bicampeão do Freio de Ouro, né? O único cavalo na história da raça aí é conseguir conquistar duas vezes o Freio de Ouro. O único bicampeão na história. Isso aí. E esse ano vai de novo. E esse ano ele vai tentar o tri. Este ano eu vou levar na Spinter 11 animais para a final do freio. Já faz aí um bom tempo que a gente vem com um número grande de animais levando na Spinter. E várias vezes sendo o jinete com o maior número de animais dentro do Freio de Ouro na Spinter. E este ano não é diferente, a gente vai estar com o maior número de animais. É bastante corrido. São dias ali bem intensos. A Spinter para nós é o final do ano inteiro. O nosso ano, na verdade, é a Spinter, né? O meu ano de 2019 encerra na Spinter 2019. A partir dali é um outro ciclo, um outro ano. Então, ela acaba sendo tudo. Para nós é a grande final. É a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo é na Spinter. Você está participando de uma final do Freio lá na Spinter, de bancada cheia. É uma emoção muito grande, uma emoção indescritível, assim. Sem dúvida nenhuma, é muito empolgante toda vez que entra na pista e está aquela pista lotada lá e a gente poder estar participando dentro da exponência.